olá! pegou! pegou! uou! tuna! tuna! fantástico! toma linha! toma linha garoto! que que é isso? falei que os bichos estavam todos atrás de mim sem... meu deus do céu! que loucura velho! superfície do popper cara! toma linha demais! eu acho que é tuna! tuna, tuna! toma linha garota! o cardume de tuna tá aqui pô! joga popper! pegou o cardumeão de tuna velho! que loucura cara! eu olhei pra baixo e eu vi os peixes pô! eu tô falando que tal os peixes estão aqui e ninguém tá me acreditando! galera! caraca! minha mão tá doendo já velho! primeiro segundo... primeiro arremesso do dia! que loucura! olha aqui! tem mais cardume aqui! mais cardume! gente! que coisa fantástica! ah! foi embora! quebrou a linha velho! não acredito! quebrou a linha! não acredito! uma tuna gigantesca! putz! levou meu popper velho! eu não acredito nisso! passou no dente ó! cortou! cara! que insanidade gente! que insanidade! no popper velho! que loucura! que gigantesca velho! que massa! tá bêbado! tropeu o cajaja! tá bêbado! tropeu o cajaja! e um ataque! uau! uau! que que é isso velho! que loucura gente! que loucura gente! que loucura! isso é! isso é! surreal! isso é surreal! é surreal uma pancada dessa! surreal! que tuna linda! ah caraca! meu deus do céu! pode fritar molinete! pode fritar! pode fritar! cara! chega a ficar arrepiado! meu irmão! nossa senhora! pode fritar filho! pode fritar filho! que que é isso gente? vai com a balinha assim! vou apertar! vai com a balinha assim! vou apertar! meu deus do céu! não aguento mais! já cansei! que coisa insana gente! que coisa insana! obrigado! meu deus! por poder ver um negócio desse! cara! tá quente o molinete velho! tá quente! olha só meu! que coisa mais fantástica do mundo! eita! eita! no pop! cara! rapaz! mais força que as outras ela tem! mais força que eu também! que eu não to aguentando mais não! bebe água varia! será que é tu não mesmo? certeza! saiu d'água velho! vamo fia! vamo te soltar aqui! venha! venha garota! faz uma imagem de fora aqui Sérgio! rame! meu deus! rapazapaz! olha só! não aguento mais! fazer força meu! vou tirar esse aqui um pouco! aii! vai tirar esse aqui um pouco! cara, vamos lá, vamos subir ela vamos subir varinha, se vira aí varinha se vira aí varinha só tem 50 libras só varinha vem rapaz, essa é a maior não sei, as vezes pega é, as vezes acontece isso mas cara, que ataque velho eu vim puxando o papel muito rápido vamos ver, já tá aqui perto nossa senhora, eu tô vendo um brilhante mas ela tá de barriga pra cima eu acho que pegou por baixo venha não, 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 vai levar, vai levar caraca, que briga velho nossa, eu acho que pegou por fora e é grande juntou, pegou, pegou, pegou as costas olha o brilhante, brilha meu Deus do céu é grande, pegou por fora tá debaixo do cara nossa, olha olha o brilhante vem, atuna ai, 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 ai cara que coisa mais linda do mundo que coisa mais linda do mundo vem, atuna, já vou te soltar agora seria bom a luva do Sérgio nossa, essa é grossão, hein rapaz, cara é bruto é bruto por isso que virou mais do que o normal peraí 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 a tremilicada olha o grito de guerra, hein vai sair, vai sair eu só que preciso ajeitar a posição pra isso que eu não ficar pra baixo é agora, galera olha o grito, hein não, agora quebrou a vara quebrou a vara, não não quebrou a vara quebrou um passador da vara quando você pensa que o peixe tá cansado ele tá doido ainda, meu Deus, é muito forte, gente calma aí vamos tentar de novo, tu, né vamos tentar de novo vamos, vamos, vamos que coisa deixa eu fazer a imagem rapidinho pra gente soltar, Sérgio já temos sashimi suficiente tem que encostar aí rapidinho, rapidinho, rapidinho que ela não pode demorar, não eu tenho que ir no remo, porque remo, remo, remo deixa eu dar uma volta aqui, ela desgramar tudo remo, 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 Sérgio, rápido não, ela morre olha, galera olha isso, galera aí, Sérgio bora, rapidão, rapidão pega a câmera da cabeça e vai vai tremelicada, boa tremelicada vê se tá gravando a sua aí tá tá vai lá vai lá olha só que coisa que coisa que coisa bora, bora pra sua altura vai, garota cara sensacional boa tô morto tô morto, tô acabado acho que foi uma graça aí galera que coisa que coisa isso é Panamá isso é Panamá meu Deus do céu e a gente descobre quando? penúltimo dia show, show, show não tava nada fácil, né Bacca não nunca será fácil nunca será show meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus pegou 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 meu Deus do céu alguém me ajuda eu preciso recolher outra vara meu Deus do céu outra vara tá dentro d'água preciso recolher essa vara como era vem a garota vem a garota nossa senhora vai virar o caiaque vai virar o caiaque vai virar o caiaque escapou? não, tá tentando ir pras pedras tá tentando ir pras pedras sim, sim, sim quero que tire a outra canha escapou escapou oh meu Deus do céu deixa ele ir 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 abaixo deixa ele ir para a canha suelta ok 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 deixa ele ir que ele volta e pega ok mira isso mais tempo mais tempo mas tempo mas tempo mas tempo mas tempo mas tempo a bandera oh meu Deus ok 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 sim em motor sim sim ok ok graças era para ok que Passeirão Sérgio Bravo com a tuna aí na zona, vamos lá meu irmão, trabalha esse peixe, chega de perder peixe né, deixa eu sair daqui, já subiu hein, subiu, aí barco é a tuna, me ajuda, tô indo, tô indo, tô filmando, já ajuda a botar ela pra dentro aí, quando ela estiver do ladinho você me fala que é eu, não é das grandonas não, vai subir, rapaz é linda, você ajuda aí barco, se você quiser ajudar eu tô filmando, olha que coisa meu irmão, Ah, o Fred tá com um alicate melhor, tem que ter o grito de guerra hein, tem que segurar, se soltar pode quebrar a vara, isso aí Fred, foi certo, É, se soltar pode quebrar a vara, vem pular de lá, vindo dela pra cá pô, puxa ela pra cá, tá puxando, aí, vamos lá, olha aí a garotona, Tá na mão, tá na mão, ah, garoto, chega de perder peixe, eu falei que isso aí não ia escapar, falou meu irmão, olha a turma toda aqui ó, Show, 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 show